Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo para você sair de uma guilda no Freflare 100% atualizado 2023, então já deixa seu like e se for novo já se inscreve e sem mais enrolações bora para o tutorial. É muito fácil você sair de uma guilda, primeiramente clique nesse símbolo da guilda onde está a seta, após você clicar nesse símbolo você vai cair nessa tela, clique em lista de membros e clique nessa seta amarela aqui embaixo. Após você clicar nessa seta amarela vai aparecer uma porta com uma seta para fora, clique nessa porta, clicando nessa porta vai aparecer essa mensagem para você confirmar se quer sair da guilda, clique em ok, clicando em ok você já vai sair da sua guilda automaticamente e já pode entrar em outra guilda. Um recado muito importante, você só consegue sair da guilda após fazer 24 horas que você entrou, um exemplo, se você entrou em uma guilda segunda-feira às meio-dia, você só vai conseguir sair dela às terça-feira depois das meio-dia para completar 24 horas. Espero ter ajudado alguém com esse vídeo, se eu te ajudei, deixa seu like, se ficou com dúvida, deixa no comentário, eu irei responder todos vocês. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo minha lenda.